Deus que nos quer, aleluia Eu sou os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém! Aleluia, quero agradecer primeiramente ao meu Deus Pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui Juntamente com os irmãos Pra adorar e bendiceir ao Seu Santo Nome Aleluia, também quero agradecer desde já O convite que nos foi feito através da irmã Jane Alguém que nós conhecemos há muito tempo Acho que ela me conhece desde que eu era um bebezinho Aleluia, nós estamos aqui pra adorar e bendiceir ao Senhor Jesus E a gente está em cima e fazendo a obra do Senhor A esses adolescentes maravilhosos que estão na casa do Senhor Continuem adorando e bendicindo ao Senhor Que este é o melhor lugar pra nós estarmos A obreira, o pastor desse setor Aleluia, que Deus abençoa grandemente Eu quero adorar ao Senhor Jesus e dizer que Ele já se faz presente no nosso bem Aleluia, desde a hora que eu cheguei aqui Vamos, que eu cumprimentei as irmãs da porta Eu já pude sentir a graça e a unção de Deus na vida de vocês E eu sei que o Senhor Jesus vai me fazer presente Neste dois dias, em grandes coisas O Senhor vai fazer através do louvor Através da tua oração aqui neste lugar Chora, manda-lhe a uma cana na hora Abre o teu coração aqui nesta noite Aleluia Abre o teu coração e deixe que o Senhor vai falar com ti Aleluia Abra o teu coração Deixe Deus falar contigo Aleluia Aleluia Ele diz que terminou Ele diz que acabou O inimigo está vencido Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a tua fé Em Jesus de Nazaré E esqueça a tua luta Vê se agora me escuta O teu Deus está aqui Ele está Passe pela luta e ao canto o Senhor Passe pela flora e ao canto o amor Passe da cordalha que ele vai estalar Ele pisa na brasa Toma em praga Você tem o teu que escreve a barca Derruba o inimigo Graça as almas Mesmo que na cova do leão você está Ele é o leão da tribo de Judá Ele é o leão da tribo de Judá E ele está aqui nesta noite Entrando com o cove dentro Na tua casa Eu não conheço a tua vida E fechando a banca Ele é o que eu digo Te conhece e me tiver Abre o teu coração Nesta noite E aqui Ele é o leão da tribo de Judá E Deus te abençoe Jesus de Nazaré E esqueça a tua luta Vê se agora me escuta O meu Deus está aqui Ele é o leão da tribo de Judá Fato pela pobreza, o tanto do amor Fato pela pobreza, quem me vai dar Fato pela pobreza, quem me vai dar Fato pela pobreza, quem me vai dar Quero comigo, casas, casas, almas Vejo que na hora do meu você está Esse ano é o caminho de julgar Se não acordar, aquele vai estar lá Ele pisa na brasa, cala e pata Você tem um Deus que escreve e apaga Derruba o inimigo, casas, casas, almas Existe na copa do leão você está Ele é o outro atrito de Judá Só ele é Deus Ele é Deus Na bata, na bachanda, na bagaço Minha Deus, você já se faz presente aqui Na bachanda, na bagaço, na bagaço A presença de Deus é forte aqui, irmão Eu posso sentir o que você está trabalhando em casa Meu Senhor, ele está falando contigo Não te preocupa Eu te pergunto que Deus é contigo Confia nele, confia mais nele E você vai conseguir ver o agir de Deus Você vai conseguir ver o agir de Deus Na tua vida, na tua casa Aleluia, nem tudo está perdido Ainda existe uma saída Ainda existe uma saída pra tua vida Ainda existe uma saída pra tua vida Ainda existe um Deus Se tudo acabou Mas se for Ele que te prometeu Com certeza Vai morrer Vai morrer tranquilo E deixa Deus agir Assim como fez a vida de Abraão De Isaac e de Jacó, meu irmão Ele vai fazer com você também Esse Deus nunca perdeu uma batalha Quando Ele promete tudo e não para Ele é o Deus da provisão E meu amor Contente agora a vitória em sua mão Mas se Deus é assim Quando Ele promete tudo e não para E quem tem que pode morrer Ainda que desave o mundo Com certeza nunca vão falhar Ainda existe uma saída Quando Ele pode estar bem feita É assim Cumpriu o que cometeu E quem vai impedir E se alguém se levantar Vai ser a boa Mas por quê? Porque a fila deste Deus Torra a sua clarola Não tinha que descarreste Nem tudo está perdido Aqui existe uma saída Não é bagunça Cria que existe um Deus Nem tudo acabou Mas se foi Ele que te prometeu Com certeza Vai cumprir Vai dormir tranquilo E deixa Deus agir Deixa, deixa Deus agir na tua vida, irmão Deixa Deus agir na tua vida, irmão Deixa Deus agir na tua vida, irmão E se você tem que descarreste E quando eu não me transformo Ele nasce Esse Deus é assim Quando Ele promete o que é pra um vale E ninguém é que pode malizar o seu querer Ainda que desave o mundo Pra proédia, nunca vão falhar O que me fazia, me tem um pedaço O que me prometeu, ninguém vai impedir E se alguém se levantar, vai ter um voa Porque a sina desse meu, com a tua coroa Esse danço é assim, quando não me falta de um voa E quem é que pode combinar o seu querer? Ainda aqui de todo mundo, mas não é tanto que a pão falhar O que me fazia, me tem um pedaço O que me prometeu, ninguém vai impedir E se alguém se levantar, vai ter um voa Porque a cima desse Deus, só a tua coroa Só a tua coroa Só a tua coroa Porque a cima desse Deus, só a tua coroa E se alguém se levantar, vai ter um voa E se alguém se levantar, vai ter um voa